Império, a cidade de Benjamim Constan, na região da fronteira do Amazonas com o Peru, desde 2016, passa pela construção de um império familiar na administração da cidade. Com a eleição em 2016 e reeleição do prefeito Davi Bemergui para a administração da cidade, com cerca de 40 mil habitantes, diversas irregularidades começaram a ser percebidas pelos órgãos fiscalizadores. Uma verdadeira estrutura familiar foi montada na prefeitura de Benjamim, e não só pela justiça. Tudo é secretário de gabinete, só dá eles, não tem espaço para ninguém. Então eles fizeram por onde monopolizar as coisas que não funcionam para ninguém, só para eles mesmos. O Ministério Público protocolou uma denúncia sobre a prática de nepotismo no município, com diversos familiares ligados ao prefeito e vice-prefeito alocados em cargos públicos. De acordo com uma das denúncias, são diversos sobrinhos do prefeito lotados em cargos comissionados. Em destaque, Zandio Bemergui atua como técnico financeiro na cidade, e Samara Bemergui como secretária de gabinete do prefeito. Ambos sobrinhos, e até o próprio filho, Daniel de Souza Bemergui, está registrado como representante de Benjamim em Manaus, com salário de R$ 6 mil, segundo a folha de pagamento de agosto desse ano. No caso do ex-vice-prefeito Sebastião Dias Filho, falecido em 2020, a própria esposa, Izonete Costa Moreira, em 2017, foi nomeada como técnica de controle da cidade, sem qualquer tipo de qualificação para isso. Ela exerceu o cargo até 2020, e após a recomendação do Ministério Público, foi exonerada. Na Câmara Municipal, o poder fiscalizador do Executivo parece haver conivência. Nossa equipe foi até a casa, em busca de explicações sobre o trabalho de fiscalização em relação às denúncias de irregularidades. Mas a sensação é que haja uma vista grossa. A questão dessas denúncias, já nesse período, eu acredito que seja questão vinculada a partidárias, nesse sentido, porque se a gente fizer uma retrospectiva, há seis anos atrás, o nosso município talvez a gente andasse de cavalo, nem de carro, nem de moto. Novamente, questiona o parlamentar sobre as denúncias de irregularidades. Dessa vez, ele diz não ter conhecimento. Nesse sentido, eu desconheço. Nesse sentido, eu desconheço sobre essas questões. Além dos escândalos de nepotismo e funcionalismo fantasma na Prefeitura de Benjamin Constant, o Ministério Público ainda colheu registros de passagens aéreas e recursos disponibilizados à viúva do ex-vice-prefeito do município falecido em 2020. Esta mulher ainda seria a funcionária da Prefeitura, configurando o crime de nepotismo no exercício de 2019 a 2020. O Ministério Público protocolou a denúncia e o inquérito segue sendo investigado. Os dois casos são ligados à Inarã Souza Moreira, que é a sobrinha do ex-vice-prefeito falecido. A moça foi nomeada como gerente de meio ambiente, mas é registrada como aluna em uma universidade de Manaus, inclusive com endereço cadastrado. Isonete Moreira, esposa de Sebastião, coleciona viagens com passagens aéreas e diárias bancadas pela Prefeitura, sem qualquer explicação. Em uma das viagens, segundo o Ministério Público, o valor destinado foi de 20 mil reais. Neste caso, o órgão ainda segue investigando, mas o inquérito está parado. Nossa equipe também se dirigiu até a sede do Ministério Público para saber como está o andamento dos inquéritos na comarca da cidade. O promotor Eric Nunes Machado, responsável pela comarca, não estava na cidade. Ao entrar em contato com a assessoria, um documento com o andamento das denúncias foi enviado. Nos dois casos, o status é Aguardando resposta aos ofícios enviados. Os inquéritos são de 2020. Na sede da Prefeitura, há abandono. Nossa equipe foi, por dois dias seguidos, até a sede do Executivo Municipal. Por lá, corredores vazios, como se apenas fantasmas transitassem por aqui. Nos dois dias, nem o prefeito Davi Bemergui e nem o presidente da Câmara, Semei de Bemergui, que é substituto imediato, estavam no gabinete. Enquanto os inquéritos não andam, a cidade de Benjamin Constant vai sendo castigada por quem deveria prestar serviços à população.